Fala aí galera ligado no canal, prazer, Lucas na área e hoje pessoal vou responder a pergunta aí do Achilles Micael sobre a plataforma do iFood entregador, ok? Deixa eu colocar minha pazinha aqui Ele perguntou aqui o seguinte No meu caso, eu fui entregar em uma área que não pega sinal de internet, nem internet Daí me desloquei por 2KMs até pegar o sinal, porém não parava de apitar iFood, iFood, aconteceu Voltei ao local, mas pra frente, cerca de 1KM, daí o iFood não me pediu o código de finalização Daí finalizei, isso é normal? Primeiramente eu quero agradecer o Achilles Micael pela pergunta aí, beleza? Mas antes de começar aqui a resposta, eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve Ativa o sininho e deixa o like, todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega Com esses links, a sua aprovação é rápida, prática e garantida Então não perde tempo, corre lá, se cadastra e comece a trabalhar essa semana ainda, beleza? Então vamos lá, vamos lá pra pergunta do Achilles Cara, é normal isso, beleza? Isso daí já aconteceu umas duas vezes comigo, se eu não me engano, no iFood Eu cheguei em frente ao estabelecimento, né? E ó, a primeira vez foi assim, a cliente ela não lembrava o código Porque o código não era o número do celular dela, tá? Era de outra pessoa, não lembro se era da mãe, se era... E ela não lembrava Aí ela falou assim, ah, vou pegar meu celular lá dentro Eu falei, não, tudo bem, ela entrou e não saiu Aí eu fiquei lá na frente, fiquei, fiquei, fiquei Só que quando o tempo passa, quanto mais o tempo passa Mais o iFood, ele se preocupa com que você finalize o pedido com o código, tá? E aí o que aconteceu? O próprio iFood finalizou o pedido depois de um tempo, no automático e não deu nada, beleza? Outra coisa foi que eu fui entregar uma casa e nessa casa não tinha ninguém E aí eu fiquei com o pedido na mochila sem poder finalizar Entrei em contato com o suporte, o suporte falou que eu poderia me deslocar, né? Deslocar que eu falo, partir, né? Andar com o pedido que eles iam finalizar o pedido sem o código mesmo, entendeu? E eu podia descartar o pedido Nesse caso, mano, quando acontecer esse tipo de coisa A primeira coisa que você deve fazer é reportar pro suporte Tá? Reporta lá pro suporte, lá pra você não entrar no BO Tá? Então assim, fala, olha, aqui não tem sinal de internet Tô com problema aqui pra finalizar, mas o pedido foi entregue Confirma o código do cliente O cliente passou o código, sabe o que você faz? Você anota num bloquinho de nota, entendeu? Fala, olha, ele me passou esse código, manda pro suporte Você mandou pro suporte, printa a tela do contato que você fez com o suporte e deixa guardado Por quê? Se posteriormente der algum problema, você tem o print, tá? De que você entrou em contato com o suporte lá e informou lá o código, entendeu? E tava com problema de sinal de internet, beleza? Mas aí é normal, acontece, só não pode se tornar corriqueiro Né? Se tornar rotina Toda hora acontecer isso daí, os caras te bloqueiam Então, uma hora ou outra, você reportando pro suporte Deixando os caras cientes do que tá acontecendo Não dá nada, beleza? Então, fica aí a dica aí pro nosso grande amigo Achilles Mikael Quero agradecer ele aí pela pergunta Pessoalzinho que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio Deixa aí nos comentários Com o seu comentário, pode se transformar num vídeo aqui pro canal Tá bom? Um forte abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fui!